Hoje, sexta-feira, dia de abstinência de carne. Sei que você fala que é dia de cerveja, pelo amor de Deus. Mas eu também não bebo, nem uma cervejinha. Tá tudo certo. Cano de abstinência de carne. Porém, tem muitas pessoas que falam Ah, eu ouvi dizer que a CNBB mudou isso. Que não existe mais essa regra. Então explica pra nós isso, padre. Essa regra não existe? Tiraram do cano a abstinência de carne? Não, não, não. A abstinência de carne continua perfeitamente válida aqui no Brasil. A CNBB não tirou nada a esse respeito. O que acontece é que a abstinência de carne é uma penitência. E a penitência ela tem que nos causar um desconforto. Mas ela tem que ser possível de ser cumprida. Imagine, por exemplo, a abstinência de carne em um lugar onde a alimentação seja muito pobre em carne. as pessoas já não comem muita carne mesmo. Vamos pegar assim em algum país do oriente. Tem sentido a abstinência de carne onde as pessoas já não comem carne? Não muito. Então, a CNBB ela pediu a Santa Sé e recebeu esta permissão a possibilidade do fiel comutar a penitência. Então, se por alguma razão ele já não come carne mesmo porque a picanha até agora não chegou. Desculpa, não vamos falar sobre a sua. Desculpa, desculpa. Mas ele já não come carne mesmo. Ou o médico falou você precisa comer carne. Você está idoso você precisa de proteína. Ou ele está numa situação assim que ele esqueceu. aí vai deixar de cumprir a penitência? Não. Ele tem a possibilidade de comutar essa penitência por uma obra de caridade concreta ou uma obra de misericórdia espiritual concreta. Uma obra de aumentar as suas orações. Enfim. Aí a igreja não entra muito nas especificações. Então, o que ela faz é comutar a penitência. Mas isso também é uma possibilidade não é uma obrigação. O ideal, obviamente. o que se faz da penitência tradicional que é a abstinência de carne. Agora, o fiel que não faz abstinência de carne na sexta-feira e não comuta sua abstinência está em pecado mortal. Não é pecado venial. Perfeito. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto